Atendendo a pedidos, vamos falar sobre a economia do Canadá. Será que o Canadá é um lugar bom para se viver? E aí galera, esse é o EconoIC, a tradução da economia e finanças. Mais um vídeo da série Mapa Econômico Mundial, onde a gente situa economicamente um país que você escolher. Hoje, como vocês sabem, a gente vai falar do Canadá e para isso a gente escolheu, como sempre, 5 indicadores. PIB, que mostra a riqueza gerada por ano. PIB per capita, que mostra a riqueza por pessoa por ano. Além de desemprego, juros e custo de vida. Lembrando que a posição número 1 é sempre o melhor. Ou seja, se falamos de preço, primeiro é o mais barato. Se falamos de riqueza, primeiro é o maior PIB. Já aproveita e escreve aí nos comentários os países que você gostaria que a gente colocasse no Mapa. Então vamos lá, no Canadá a gente tem o décimo maior PIB do mundo. É produzido por lá, todo ano, 1.6 trilhão de dólares americanos. Lá, a população, que não é tão grande, são apenas 36 milhões de pessoas, torna o PIB per capita mais elevado. Isso aí, eles têm o décimo oitavo maior PIB per capita do mundo. São 45 mil doletas americanas por ano, por pessoa, meu irmão. Por peão. E isso é muita grana. Mas como vocês já sabem, nessa altura do campeonato não adianta ficar muito feliz com muita grana. Porque a gente precisa saber se o preço das coisas é elevado. Exatamente por isso que vamos ao custo de vida no grande irmão branco. Eles têm o nonagésimo terceiro menor custo de vida, muito próximo dos Estados Unidos, que é o nonagésimo sétimo. 93, 97. Nessa ordem, o caminhão deu pra ali fora. Ou seja, apesar da grana, o custo não é dos menores também. Mas de todo modo, como será o desemprego por lá? Só tem essa grana toda e pode comprar produtos. Quem tem emprego? É. Nesse ranking do desemprego, eles estão em centésimo segundo lugar, com um desemprego da ordem de 6,4%. De todo modo, o Canadá tem uma curiosidade. A oferta de mão de obra canadense é muito especializada. O que significa dizer que se você tá pensando em fazer um curso e trabalhar lá em um emprego que não exija grandes especializações, o Canadá toma boa opção. Peraí, mano, tem mais. Se você pensa em abrir um negócio seu próprio, saiba que tem uma burocracia maior, principalmente de visto e tudo mais. Mas o juro básico lá é só de 1,5%, deixando eles na vigésima posição do ranking de juros. Mas e aí, você curtiu? Não esquece de comentar qual país você gostaria que a gente fizesse um vídeo analisando tudo aí pra você. Canadá, veloz e furioso. 3C pra você. Curte, comente e compartilhe. O conhecimento é sempre uma saída. Até o próximo vídeo.